Música Alô pessoal da rádio 100% jogos de sinuca, estouradaça em todo o Brasil Quase 5 milhões de acessos no Youtube, hein pessoal? Top demais, né? Grande abraço ao pessoal que tá chegando agora no nosso canal Sempre se inscrevendo e deixando aquele like pra ajudar aí na divulgação da sinuca, viu? Abração pro pessoal que já acompanha a gente há muito tempo, certo? Vou tá passando a seguir aí uma brincadeira na sinuquinha do nosso amigo Baianinho de Mauá E o Alex de Imperatriz, beleza? Alexão aí também é força grande aí na sinuquinha, beleza? E vocês aí que estão assistindo o vídeo, caso vocês façam a mesma tacada As mesmas tacadas que o Alex e o Baianinho vai fazer Manda o vídeo aí, deixa seu WhatsApp aí nos comentários Que a gente vai tá postando, beleza? A brincadeira deles, do Alex de Imperatriz e do Baianinho de Mauá É uma brincadeira muito curta, tranquilo? Tacadas bem bacanas E aproveito o ensejo aí pra convidar a galera a marcar presença Lá em Parnamirim, dias 4 e 5 de março Beleza? Tá chegando, pessoal! Tá chegando a hora, beleza? Lá em Parnamirim, todo mundo marcando presença lá Tranquilo? Serão 8 mil reais em premiações Evento lá na lanchonete do nosso amigo Bigode Você não pode perder Dias 10, 11 e 12 de março São José do Rio Preto Evento sinuquinha lá do nosso amigo Mineirinho de Guapiaçu Primeiro lugar vai levar uma moto No valor de 6 mil reais Você é o nosso convidado todo especial Marcar presença Dias 25 e 26 de março Estaremos novamente lá na cidade de Nerópolis Super desafio Felipinho versus Cobrinha Você não pode perder, beleza? Anota aí Você será sempre bem-vindo aí nos Mega Evento sinuquinha da rádio mais top do Brasil Estouradaça, beleza? E do mais, grande abraço aí, marque presença sempre nos eventos da rádio Deixe seu like nos vídeos Vai se inscrevendo, chamando os amigos fãs de sinuca pra se inscrever E vamos ver o que nosso amigo Alex de Imperatriz e o Baianinho de Mauá aprontou, beleza? E nosso amigo Gustavo lá de Curitiba Esqueci também, nosso amigo Gustavo de Curitiba É a nova revelação da sinuquinha do sul do Brasil Também vai mandar umas tacadas aí pra vocês verem, beleza? Alex de Imperatriz, Baianinho de Mauá e Gustavo de Imperatriz, Gustavo de Curitiba Isso, Gustavo de Curitiba Vamos ver o que eles aprontaram Abração e tamo juntos Tá aí, esnuqueio Gustavo E agora, Gustavo, o que você vai fazer? A bola preta Tá aí, uma bela jogada, né? Vamos lá Gustavo, quero ver você encaçapar a bola preta com duas tabelas Tá em situação de sinuca Beleza de bola, hein? Parabéns Alex matando azul Bola branca, Rudiana, bola 8, escola vermelha Nossa senhora, pessoal Alex, Alex de Imperatriz fazendo magia negra Vai trancar uma grande partida aqui Jogo de bolinho Respeitar o velho Vamos lá Alex, tranca aí Rapaz, esse homem tá bruto, meu pai do céu Olha, praticamente fechou, né gente? Praticamente fechou, né? Pode fazer nada, a bola sacou Fala Alex, matando azul em cima da roxinha sem tocar Na outra bola, Alex Ai, 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 ai Alex, o mais forte do Brasil Fazendo magia negra na sinuquinha aqui em Itapace, Goiás Fevereiro de 2017 Aô, bicho bruto Aô, o mais forte do Brasil A bola tem que ficar Rodando Ó, o bolão rodando Ó, o bolão rodando Ó, o bolão rodando Ó, ótima bola De baianinho de maior Mais forte do Brasil Fazendo magia negra aqui no Bar do Gordo em Brasília aqui no Bar do Gordo 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 aqui no Bar do Gordo